É importante os agentes do Estado estarem presentes no território de favela, não só para fazer, como a Mariana disse, fazer atendimento, dar encaminhamento, atendimento aqui em loco, mas também para conhecer a realidade. Como é que o juiz todo dia decide sobre a vida e a liberdade do morador de favela e não tem nem ideia do que é morar na favela? Hoje, ainda bem, a gente tem gente do Ministério Público aqui, gente do México, tanto estadual quanto federal, e é importante a gente ter esse tipo de vivência para a gente poder tentar transformar essa sociedade, tentar transformar essa realidade de tantas violações e deixar de ser um Estado de barbárie para ser um Estado de direita de favela. O Estado tem que estar onde as demandas estão. Um fator importante é a gente ter a dimensão de que o Estado, quando age dentro de qualquer território, ele tem que respeitar direitos, ele tem que seguir as leis e tem que agir de acordo com o que a Constituição determina. E esse trabalho tem que ser desenvolvido numa ótica de preservação da cidadania, dos direitos humanos, sempre preservando, no final de contas, o direito do cidadão. E esse trabalho tem que ser desenvolvido na favela?